De volta com o Fazendo Arte, sempre aos sábados, a partir das 9h30 da manhã, aqui pela TV Claré, a TV de Rio Claro. E hoje, junto comigo aqui, a Débora Azevedo. Ela que é a primeira vez que participa de um programa de TV e está comigo aqui no Fazendo Arte. Aliás, já está mais do que convidada para retornar, viu, Débora? E ela ensina, nessa primeira aula para a gente, a fazer esse marcador de livros aqui, ó. Tá? Todo revestido com tecido, um trabalho bem bacana. Uma dica super fácil que ela trouxe, principalmente para os iniciantes aí do artesanato, tá? Mas ela trouxe algumas outras peças para a gente que eu vou mostrar. Gente, eu não posso deixar de mostrar isso para vocês, porque eu estou encantada com este trabalho. É uma carteira, né, Débora? Gente, é papelão isso aqui, Débora? É papelão. É o mesmo papelão que nós estamos fazendo o marcador de parte. Pega ali para mim, por favor, Débora. Ó, gente, essa carteira foi toda feita com esse papelão aqui, ó. Você não diz, parece comprada em loja mesmo, né? E olha, gente, o acabamento disso aqui, ó. Tem várias divisões, ó. Aqui você pode ter uma divisão para colocar documentos. Quanto tempo você já levou? Essa aqui demora um pouquinho mais, né, Débora? Quatro horas. Quatro horas para fazer um trabalho desse. Olha aqui, gente, que acabamento perfeito para fazer essa carteira. Eu realmente achei lindíssimo. É um trabalho que você não diz que é feito de papelão, né? Muito bonito. Esse aqui, aliás, gente, esse aqui eu já ganhei de presente. A Débora trouxe de presente para mim. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Vou te agradecer aqui, já na frente do nosso telespectador. Isso aqui é um carregador de celular, Débora? Isso. Você vai colocar o carregador aqui na tomada e o celular aqui, porque muitos telefones ficam caindo no chão, né? Exatamente. Então, é um carregador para o celular. Tá vendo, gente? Olha que eu ganhei. Muito obrigada, viu, Débora? Imagina. Olha, bem bacana essa ideia também. Um dia você vem aqui no programa para dar essa técnica aqui para a gente. Bom, mas hoje nós estamos aprendendo a fazer o marcador de textos, de livros, né, na verdade, e a gente parou no momento que você ia começar a colar, né, Débora, o tecido. Então, você vai pegar esse marcador, né, o papelão, você vai colocar o tecido que a gente cortou metade e vai colar a outra metade. A cola que você utiliza, cola branca mesmo, Débora? Cola branca mesmo. Normal. Normal. E aí, depois que ele já está aqui, nós vamos... Isso é uma peça que se chama fio de cabelo. Ela faz os cantos perfeitos para você virar a página. Então, você coloca ela aqui no canto, ó, e daí você vai cortar o excesso. Então, aqui, ó, nós vamos cortar para fazer os cantos do trabalho. As pessoas... Essa é uma das principais dúvidas ao longo dos programas que a gente já fez do Fazendo Arte. São sempre os cantinhos que as pessoas falam. Ai, Flada, eu tenho tanta dificuldade de deixar um acabamento perfeito. Então, esse fio de cabelo facilita muito? Facilita muito. Porque ele vai cortar e ele vai deixar um espaço para você. Quando a gente cola, você vai dobrar. Então, ele vai ficar retinho. Então, essa é uma peça muito boa para você que trabalha com fazer o tal do canto que todo mundo tem dúvida, né? Cortou os quatro lados. Cortou os quatro lados. Cortou. Agora, a gente vai colocar dez centímetros de fita. Uma fita... É, pode ser setinho, né? Pode ser de fulgurão também, né? Às vezes, a pessoa tem uma outra fita, alguma coisa lá, pode aproveitar também. Com vontade. Sem problemas. E aí, a gente vai fazer... Eu gosto de usar cola pano para fazer esses acabamentos internos aqui com a fita. Então, nós vamos colocar a cola na emenda, né? Não precisa de muito, não, né, Débora? Não, pouca coisa. E você vai colocar aqui, ó. Para você fazer o acabamento, né? Vamos mostrar a emenda do pano. A emenda do pano. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó, gente, ó. Vou mostrar no detalhe para vocês aqui, ó. Então, aonde tem a emenda dos dois tecidos, a Débora colocou uma fitinha de setinho ou qualquer outra fita que você tem aí na sua casa. Deixou um espacinho dos dois lados aqui, né, Débora? E passou a cola de... Cola pano. Cola pano, tá? Que é mais indicada para esse acabamento, tá? Eu até brinco que é o super bonder do tecido. Tá certo, ó. Então, eu vou virar desse lado para vocês verem também como que está nesse lado interno aqui, tá? Muito bem. Próxima etapa, Débora? Próxima etapa. Nós vamos pegar mais um pedaço da fita, 21 centímetros, e vamos dobrar e vamos colocar para fazer essa ponta. Ah, esse... Lugar de segurar mesmo aqui, né, Débora? Então, também vou trabalhar com a cola pano, tá? Eu vou estar colando... São 21 centímetros agora da fitinha de cetim? 21 centímetros, anotem aí, tá? Aí você vai fazer a... Colar, né, a ponta. E com essa mesma cola, nós vamos colocar aqui, ó, mais ou menos uns dois dedinhos para dentro. Para a gente poder colar ela aqui. Perfeito. Perfeito. Bom, gente, olha, para você que está ligando a sua TV agora, sim, estamos aos sábados agora, em novo horário, às 9h30 da manhã. Junto comigo aqui é a Débora Azevedo, ela que ensina a fazer um marcador de livros na nossa aula de hoje. E eu quero lembrar que essa aula também, né, Débora? Vai estar disponível na nossa página no Facebook. Você que ainda não curtiu, não perca tempo, curta a nossa página. É o Fazendo Arte. Lá as pessoas podem rever, não somente a aula da Débora, mas também todas as aulas de todas as artesãs que já passaram aqui pelo Fazendo Arte. Tem muita dica bacana lá também. Então, quem gosta de artesanato, é um prato cheio lá, a nossa página. Não deixe de acessar e curtir o Fazendo Arte. Bom, Débora, colada. Está colada. Agora... Tem algum tempo de secagem ou não? É rapidinho essa cola? 5, 10 minutos. 5, 10 minutos, tá. Né? Então, aí, agora, a gente vai fazer os cantos, que é o que o pessoal tem tanta dúvida. Vamos lá, para ver se nós vamos conseguir ajudar. Com o pincel, você vai colar, passar aqui no marcador e vai passar aqui no cantinho da... Da... No cantinho do tecido. Aí, com a espátula, você vem e vira. Aí, você vai pegar o cantinho dela e apertar aqui e o cantinho e apertar aqui. Quando você virar ela, o canto vai estar perfeito, que é aquilo que a gente conversou, ó. Ah, bem legal. Ótima dica, Débora. Eu só fiz uma caca aqui, mas tudo bem. O que você fez? Me conta. De ter colocado esse aqui, depois, eu coloquei antes. Ah, não tem problema. Tá vendo? Até bom que aconteça isso, gente. Para vocês verem aí que até mesmo a artesã erra na hora, mas dá para corrigir, né, Débora? Dá para corrigir. Ainda bem que não deu tempo de secagem ainda, gente. Mas não tem problema. Primeiro cola, então, né, Débora? Depois a fitinha. Aí, você vai passar novamente a cola aqui e nesse cantinho que a gente fez o corte com o fio de cabelo. Ó, aí você vai vir com a espátula. Virou. Virou. Você vai pegar a ponta da espátula e vai... Fazer um vinquinho. Fazer um vinco aqui, para quando você virar a outra etapa, ela fechar direitinho. Aí, de novo, nós vamos lá, ó. Passar a cola. Eu gosto de passar a cola até aqui na beiradinha do lado. Para você colar certinho. Perfeito. Tá? Aí, você vai aqui novamente, ó. Sempre com a espátula. Nunca com o dedo, né, Débora? Às vezes, eu gosto de usar um pouquinho. Você vai puxar aqui do lado, ó. Para ele fazer um vinco, vamos dizer assim, para fechar. Eu gosto, quando eu vou forrar a caixa a primeira vez, eu gosto de passar com as mãos. Para você ver se não ficou nenhuma bolha. E depois eu vou com a espátula. Porque você vai com a espátula, você pode deixar uma bolinha e depois dar uma diferença no final do trabalho. Correto. Aqui, você vai fazer um vinco aqui. E aqui do outro lado, a gente vai terminar da mesma forma. Da mesma forma. Então, enquanto você vai terminando esse outro lado, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. E daí, já volta na sequência para finalizar essa peça. Dica da Débora Azevedo, aqui no Fazendo Arte. A gente volta já aqui pela TV Claré, a TV de Rio Claro. E aí, já volta na sequência para finalizar essa peça. E aí, já volta na sequência para finalizar essa peça. E aí, já volta na sequência para finalizar essa peça. E aí, já volta na sequência para finalizar essa peça.